Dois minutos passo, registro de voz ativo Zero de complexo, isto mantém-me vivo O zero por cento tempo, pensei em desistir A tua entrada sem arquivos de rap, fudido a abrir Sempre a manter, desde a partida, despedidas De Portugal vejo caras como vidas sentidas Retrato escrevo enquanto escrevo, mais um registro Desgráfico, novo horizonte, avisto Tal e qual começou, não me vês a mudar Acompanhado ao meu irmão, a força para brilhar Quantos passos dei, quantas palavras foram dadas Boa fé, toda a gente, quero ver que cabeça levantava Isto é sempre pormenor, não toma talhos Direto, mas reservado, conservado para os meus manos Passagem, dano, activação, leve, gravação Três momentos, uma visão compactada, atenção Sente, entende, vê, aprende A luta é de quem tende, é de quem não se rende A mente, 365 dias depende Da coragem, da passagem, dos medos, da nossa gente Sente, entende, vê, aprende A luta é de quem tende, é de quem não se rende A mente, 365 dias depende Da coragem, da passagem, dos medos, da nossa gente Pronto, sem preparação, troca-me os pais para a cabeça Com entrada atribulada e despedida à realeza Pensei, será que tu mereces tanto? Tanta volta, com mais volta, agasar-te no mando Quente, como um abraço de quem ama Para quem se sente, com ó, sem ligação Desculpa por ser filhoso, sem ter culpa, perdoa Gostei de ver partir, foste a minha tempestade Mas o que é que venha a seguir? Será? Será a bolança? Será? Será a saúde? Será que sou vivo demais? E por isso, tu não me iludes, feridas Não estão curadas e as linhas estão cruzadas Enquanto portas abertas, para mim se mantém fechadas Não insistas, tudo na vida tem limite Olha que por trás de um grande salto Vem sempre uma queda a pique, num deslize que se firma Um vício que me consome, esta é a minha definição Passa o ano e digo adeus Sente, entende, vê, aprende A luta é de quem tende, é de quem não se rende A mente, 365 dias depende Da coragem, da passagem, dos medos, da nossa gente Sente, entende, vê, aprende A luta é de quem tende, é de quem não se rende A mente, 365 dias depende Da coragem, da passagem, dos medos, da nossa gente Depois das doze passas, pessoas saem Às doze badaladas, mas tu sabes bem que me foram passadas Semória, não bateria essa história sozinho cá fora Não comi as doze passas, o ano não bateu-me à porta Não tomo como derrota, mas não vejo dar a preço Amigos têm a minha porta para o desmudo e de endereço O meu emprego, sou preto no branco e refilo Caso de amor, gerente e diretor e sou despedido Tá-se sempre presente, és um irmão, um amigo Podia até morrer agora, só descreves o meu livro Levaram-te há dez anos, mas saudades estão aqui Não conheces o teu neto, mas ele pergunta por ti Da minha parte agradeço a todos pelo incentivo Namoro e aguardo comigo Rostos desconhecidos, finalizo com um beijo Pra ti, carreira destemida, mãe Tu foste o pai, és uma estrela, és uma guia Início do ano com esperança de mudança séria Avisto que o feitiço fez-te isso como curta a rédea Em busca do trabalho à espera de entrevistas Desespero aumento o nervos entre as vistas Vi conquistas, entrada com ideias feita com os dois pés Atraída pelo físico, atraída pela estupidez Não te completa outra metade, por mais desculpa que pedisses Não voltará a haver amores plantados, sem raízes Ainda vives, não te esqueças Sou homem, não me esqueço Sem minha loucura, com lucidez me reconheço Tropeço em obstáculos duros, uns mais outros menos Nunca andei a sabor de ventos, consegui as metas a remos Com velocidade numa caça, visito várias casas Numes redondos acabaram após as duas passas À semelhança de que a minha gente vê a verdade De olhos postos no presente, é esta a realidade Sente, entende, vê, aprende A luta é de quem entende, é de quem não se rende A mente, 365 dias depende Da coragem, da passagem, dos medos, da nossa gente Sente, entende, vê, aprende A luta é de quem entende, é de quem não se rende A mente, 365 dias depende Da coragem, da passagem, dos medos, da nossa gente A luta é de quem não se rende 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 A luta é de quem não se rende